Bom dia a todos e todas. Cumprimentar todos que estão acompanhando a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Agradecer a presença também do deputado Vicente Caropreso, que está virtualmente conosco, deputado Ismael, deputado Cobalchini, nosso vice-presidente. Nós já colocamos em discussão e votação a ata da quinta reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, aprovada a ata, então, da quinta reunião. Gostaria de acusar o recebimento de correspondências, ofício 76 da Câmara Municipal de Canoinhas, de 12 de julho de 2022, que encaminha o relatório final da CPI dos livros criada para investigar supostas irregularidades relacionadas à aquisição de livros didáticos referente ao convênio firmado entre o município de Canoinhas e o estado de Santa Catarina. Esse documento já está aqui. Caso os deputados queiram também receber, fica à disposição dos deputados. ofício da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste e também da Câmara de Vereadores de Tunápolis e de Bandeirante, três municípios do nosso extremo oeste catarinense, que encaminha uma moção de apelo proposta em São Miguel do Oeste pela vereadora Maria Tereza Capra, em Tunápolis pelo vereador Volney Paulo Dieters e, em Bandeirante, uma moção que apela para que seja implantado o campus da Universidade Federal da Fronteira Sul no extremo oeste catarinense, preferencialmente São Miguel do Oeste. Os três ofícios têm o mesmo conteúdo, que é a expansão da Federal Fronteira Sul na região do extremo oeste. Nós acusamos o recebimento desses ofícios. E vamos à ordem do dia, votação dos requerimentos. Primeiro, o requerimento de autoria do deputado Ismael dos Santos, que solicita a realização de audiência pública no dia 17 de novembro deste ano, no município de Uruçanga, objetivando discutir a instalação de uma escola cívico-militar naquela localidade. Coloco em discussão. Senhora Presidente, senhores deputados, eu participei de uma sessão na cidade de Uruçanga e vários vereadores solicitaram que eu pudesse intermediar essa perspectiva de uma audiência pública lá. Então, registro aí a solicitação e a demanda vindo da Câmara de Vereadores de Uruçanga. Obrigado. Ok. Colocam ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, aprovado então a realização desta audiência. Também o requerimento de nossa autoria para a realização de um seminário estadual de avaliação e revisão da Lei 668 de 2015, que trata do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. O objetivo é a aprovação agora, mas a realização após o período eleitoral. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, aprovado também por unanimidade. Vamos então à relatoria das matérias. deputado Ismael. Senhora Presidente, eu tenho em mãos o relatório e voto ao projeto de lei 0043, que inclui no calendário oficial do Estado de Santa Catarina as comemorações do Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, e o Dia do Perdão e o Cooper. Esse projeto é de autoria do deputado Felipe Estevam e vou direto aqui ao voto. Recording in progress. Nós só falamos português aqui, né? Então, tá bom. Aliás, comissão de educação, né? Vamos ao voto, senhora Presidente, do parecer aqui que a gente analisou ao projeto de lei 43. Bom, da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com enfoque nas disposições contidas no artigo 78 do Regimento Interno, constato que a proposta de apreciação atende ao interesse público, na medida em que, ao instituir as celebrações do Rosh Hashanah, Anjo Novo Judaico, e do Ian Cooper, o Dia do Perdão, busca propagar a cultura e a tradição das festas judaicas bastante difundidas no nosso país e que muitos se identificam com parte da cultura brasileira. Quanto à emenda substitutiva global, anexada na página 11 e 12, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, entendo necessário o seu acolhimento. Na medida em que tem o intuito de uniformizar a elaboração do texto legal com propostas de igual teor, já aprovadas ou ainda em tramitação nesta Casa, agrupando todas as datas e festividades adusivas do Estado de Santa Catarina, no mesmo diploma legal, qual seja a já mencionada Lei nº 17.335. Antes do exposto, vez que é atendido o interesse público, nos termos do Regimento, artigo 194, voto no âmbito dessa Comissão de Educação e Cultura e Desporto pela aprovação do projeto de lei 043, nos termos da emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Era isso, senhora Presidente. Bem-vindo, deputado Fernando Kreling. Também justificando aqui a ausência da deputada Campanholo, que encaminhou o ofício, o deputado Altair Silva. Projeto de lei 43.1, de autoria do deputado Felipe Estevam, coloco em discussão o parecer pela aprovação do relator da matéria, deputado Ismael, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso, deputado Ismael? Perfeito. Deputado Vicente está conosco, acho que saiu, ele deve estar chegando. Então, eu vou passar para o deputado Cobalchini fazer a relatoria, pode ser? Pois não, deputada Luciane, nossa presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Cumprimentar o deputado Ismael, o deputado Fernando. Deputado, projeto de lei 310.1, de 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que pretende instituir a semana escolar estadual de combate à violência institucional contra a criança e o adolescente. Na justificativa da proposta, em análise, observa-se que a autora vale-se dos princípios constitucionais trazidos no artigo 5º, inciso 6º e 206, inciso 2º, da Constituição Federal e ainda disposto no artigo 53 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, para fundamentar a constitucionalidade e legalidade da proposição. No âmbito desta comissão, cabe analisar o mérito da matéria e o exame do interesse público que vislumbra o presente nesta proposição. Assim, eu voto pela aprovação do presente projeto de lei. PL 310.1, de 2021. Conforme o parecer do relator da matéria, deputado Cobalchini, pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 207.3, de 2022, de autoria do deputado G.R. Comper. Pretende declarar de utilidade pública, estadual, associação desportiva e cultural e inclusão social, de Rio do Sul. O meu voto é pela aprovação da matéria. Projeto de lei 207.3, de 2022. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso, deputado Cobalchini? É isso, presidente. Ótimo. Deputado Fernando? Vamos lá. Muito bom dia, senhora presidente, senhores deputados. O primeiro projeto é um projeto de autoria da deputada Paulinha. Vou só pegar aqui. Deputada Paulinha, que altera o anexo único da Lei nº 18.278, 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Neo-Trentina de Taekwondo. Então, esse projeto, senhora presidente, eu peço o requerimento de diligência. Deputado Fernando Crelin, PL 149, diligenciamento para quem é o diligenciamento? Para a Associação Neo-Trentina de Taekwondo, de Nova Trento, os documentos faltantes, que eles ficaram devendo alguns documentos, bem como a retificação do atestado de funcionamento a fim de subsidiar esta relatoria quanto o cumprimento dos requisitos legais. Ok. Encaminhado, então, parecer conforme o relator. Aprovado. Ainda tem pérdida. Mais um. Projeto 0184, 2022. Deputado Júlio Garcia, altera o anexo único da Lei nº 18.278, 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Esportiva Bola para Cima de Futsal de Araranguá. Com fundamento nos artigos 144 e 209 do Rialesc, conduz o voto no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desportos pela aprovação da continuidade regimental da tramitação do projeto 0184.2, 2022. Presidente. PL 184.2, autoria do deputado Júlio Garcia, aparecer do relator pela tramitação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorde se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pode colocar agora. Senhora Presidente, temos um projeto extra-pauta de autoria do deputado Marcos Vieira, que denomina a capital catarinense do tiro de laço o município de Jaborá. Então, considerando que no âmbito dessa comissão esta comissão cabe, de acordo com o artigo 78, ambos do regimento interno, avaliar a medida quanto ao mérito no tocante ao interesse público considerado as temáticas atinentes à sua competência, considerando que no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça foi superada a juridicidade da proposição e apreciação, e também com fundamentos aqui no artigo 144, 146 e 149, parágrafo único, todos do regimento interno, voto pela aprovação do projeto de lei 051.1-2022, de autoria do deputado Marcos Vieira. Extra-pauta, se houver acordo, então, aqui dos deputados, já faço a devida, o devido encaminhamento. Tudo bem? Em discussão, o PL 051-2021, é isso? De autoria do deputado Marcos Vieira, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda com o parecer do relator, permaneça como está, quem discorde, se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso, deputado? Ótimo. Então, deputado Vicente, Vossa Excelência, disposição. Bom dia, presidente, bom dia, amigos deputados, as pessoas que acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa. Vou passar a ler o relatório, no caso, voto ao projeto de lei nº 200.7-2022, altera anexo 1 da Lei 17.335-2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito de Santa Catarina para instituir o Dia Estadual em comemoração à canonização de Santa Paulina. O autor, o deputado Osmar Vicentini. O voto, preliminarmente, anoto que, por força do disposto dos artigos 144, inciso 3º e 209, terceiro também, do Regimento Interno, cumpre a essa Comissão de Educação e Cultura analisar o propósito sobre o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade, conforme o artigo 78 do Estatuto Interno. Assim, a análise mentalmente me compete, observo que a proposição tende a instituir um dia para comemorar a canonização de Santa Paulina, na vez que a fé católica e a devoção às santas são importantes marcas culturais da sociedade catarinense e devem ser incentivadas pelo poder público, ressaltando-se que o Estado laico não é um Estado antirreligioso, e sim aquele que incentiva as diferentes práticas religiosas. Nesse sentido, observo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, e, sendo assim, não vislumbre na presente proposta a contrariedade ao interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse Parlamento. Antisposto, no âmbito desse colegiado, oiterando-se a ser configurado o interesse coletivo quanto à norma tal, com fundamento nos artigos 144 e 209, conduzo pela aprovação do projeto de lei 200 barra 2022. PL 200.7-2022, da autoria do deputado Osmar Vicentini, parecer do relator, deputado Vicente Caropreso, pela aprovação. Coloco em discussão... A senhora precisa me pedir de diligência em mesa. Diligência concedida em mesa, então. Pode seguir, deputado Vicente. Senhora Presidente, parecer ao projeto de lei 203.0-2022, altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro Cocal do Sul 79 de Santa Catarina. Autor, deputado G.C. Lopes. O voto da análise dos autos, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 78 e 144, ambos os regimentos internos, constato que a norma projetada atende ao interesse público, visto que, como já destacado, tem o objetivo de declarar utilidade pública uma entidade que presta serviços de relevante interesse social à comunidade em que está inserida. Anteexposto, vez que atendido o interesse público, voto no âmbito desse colegiado pela aprovação do projeto de 203-2022. PL 203-2022, de autoria do deputado G.C. Lopes, parecer do relator, deputado Vicente, pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, aprovado por unanimidade. Deputado Ismael. Senhora Presidente, eu devolvo o relatório ao senhor signatário. Ok. Podemos fazer a votação já dessa matéria. Coloco em discussão o PL 200.7, da autoria do deputado Osmar Vicentini, parecer do deputado Vicente, pela aprovação. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Senhora Presidente, por não estar devidamente convencido, eu voto pela abstenção. Ok. Abstenção registrada do deputado Ismael. Pode continuar, deputado. Só, senhora Presidente, senhores deputados, assim, até de curiosidade, em 2002, eu fiz parte de uma delegação de deputados federais que nós fomos assistir à canonização, na época era da Madre Paulina, hoje é Santa Paulina. Foi realmente uma oportunidade muito bonita, da primeira santa do Brasil. O pessoal dessa região, Nova Trento, São João Batista, Brusque, e todas as cidades ali, o próprio Estado de Santa Catarina tem muito orgulho disso. Eles têm uma força que, assim, faz com que eles vivam de uma maneira intensa essa fé. e eu tenho certeza de que esse projeto do nosso colega Osmar Vicentini, o italiano, com pouco sotaque italiano, inclusive, meu Deus do céu, mas como é bonito, essas coisas do nosso povo de Santa Catarina, um parece polaco, o outro tal, manezinho, tem tudo, é lajeana. Então, parabéns ao colega, que é suplente, não está mais aqui, mas a gente já, de antemão, manda um grande abraço aí. Apareceram o projeto de lei 124-2022, altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina para a fim de declarar a utilidade pública estadual Associação Esportiva Xoxo 10 de Jaraguá do Sul, Autor, deputado Ricardo Alba. O voto. Na análise dos autos, com enfoque nas disposições contínuas do artigo 78 e 144, ambos do regimento interno, constato que a norma projetada atende o interesse público, visto que, como já destacado, tem o objetivo de declarar a utilidade pública a uma entidade que veja serviço de relevante interesse social à comunidade em que está inserida ante o exposto, vez que atendido ao interesse público, voto no âmbito deste colegiado pela aprovação do projeto de lei 124.1 de 2022. Também, análise Xoxo, quem que... Alguém conhece o Xoxo? O que? Você conhece? Esporte. Alguém mais conhece o Xoxo? O Xoxo é um baixinho, assim, mas esse amigo, esse cidadão já foi campeão brasileiro inúmeras vezes pelo time da Malve Futsal e por outros clubes também, por onde passou, um homem de caráter, uma pessoa que agrega muito fazendo da escola dele, a formação de alguns atletas já que estão por aí, até no exterior. Então, parabéns ao deputado Ricardo Alba pelo projeto e parabéns a toda a turma do Xoxo que moram no meu coração. Ele sempre foi um grande apoiador. Então, a relatoria do deputado Vicente Caropreso, PL 124.1 2022. Aparecer pela aprovação. Coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação, aprovado por unanimidade. É isso, deputado? É isso, senhora. Eu quero... É isso, senhora. Obrigada. Eu quero agradecer muito aqui aos colegas deputados. Nós temos dois nobres colegas que vão para a federal e hoje se iniciou o processo de contagem regressiva dos 45 dias. desejar sucesso para os nobres colegas e aos estaduais como eu, que a gente possa se reencontrar o ano que vem aqui. Mas fazer um registro da importância do trabalho de vocês nesta comissão. Acho que nós protagonizamos nessa legislatura votações bem importantes. as polêmicas que foram a previdência, o plano de carreira, a PEC da remuneração. Agora nós temos a votação hoje do ICMS da educação, que é uma pauta bem importante. E, a partir de 2024, nós temos o término do plano estadual de educação, que o Cobalquine, à época, era presidente da comissão de educação. E nós fizemos um grande debate no Estado. Estamos no final desse cumprimento desta década. E começamos o ano que vem, provavelmente, já discutindo um novo plano para dar continuidade. Mas eu quero fazer o registro como presidente da comissão da seriedade com que vocês sempre trataram aqui esta comissão. E também das presenças, porque sempre foram muito assíduos. Foi muito comum a gente ter quórum cheio aqui na comissão. Então, agradecer imensamente que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma caminhada muito positiva no debate de ideias, de projetos, do que a gente acredita, e sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. Acredito que esse tem que ser o horizonte. Independente dos partidos que estamos, a democracia tem que ser vencedora. E é na democracia que a pluralidade existe. Sem democracia não existe pluralidade. Então, eu queria agradecer e deixar a palavra aberta para o deputado Ismael. Obrigada, senhora presidente, pela deferência da menção, desde já sucesso também aos colegas que são aí candidatos à reeleição estadual. e dizer que estamos 12 anos aqui na Comissão de Educação. Esses 12 anos a gente permaneceu dando a nossa contribuição e dizer aqui de forma pública que o meu segundo voto para a Federal é o Cobalquine. Está certo. Deputado Cobalquine, foi citado depois do Vicente. Eu vou devolver a gentileza. Tu não vai dizer que é o primeiro, não é? O deputado Ismael. Segunda opção 5577. Espero encontrá-lo lá e fazer companhia lá em Brasília. Eu também, 12 anos aqui na Comissão de Educação. A gente, quando está na Comissão de Educação é por opção. Tem algumas que tem uma disputa aqui, mas parabéns à deputada Luciane, à presidente, que tem tocado temas muito importantes, como hoje, por exemplo, à tarde, no plenário, decidir esse projeto importantíssimo que vai fazer justiça àqueles gestores municipais que melhorarem a educação das crianças e dos adolescentes então, sem dúvida alguma, que hoje um resultado positivo não é um projeto de governo, de oposição, é um projeto de Santa Catarina, um projeto para a educação do país, então é muito importante que a gente tenha um resultado bastante contundente lá. Mas também quero ver, sem dúvida alguma, Luciane, o Vicente e o Fernando reencontrá-los aqui na Assembleia pelo trabalho que fazem, certamente que continuarão aqui. Obrigada. Deputado Vicente. Senhor presidente, meus amigos deputados, é sempre uma honra e um prazer muito grande esse convívio, para mim, a política é convívio e convívio traz aprendizado, mas o convívio tem que ser cada vez mais na defesa da democracia civilizado e no debate de ideias sem explorar problemas que não dizem respeito à vida das pessoas. É muito comum nessa fase da política, agora no fervor das eleições, alguns oportunistas se prevalecerem desse tipo de artimanha para oferirem proveitos políticos, políticos eleitorais. E a gente espera que essa eleição seja uma eleição limpa, uma eleição com base na discussão de ideias que cada um possa, da maneira que sabe, desenvolver o seu potencial e convencer o maior número possível de eleitores. O convencimento é que gera a confiança e o depósito na UNA do voto tanto para federal quanto para estadual. Então, eu desejo de coração ao Ismael, que eu conheço como um tucano desde a década de 90, e ao Kobaukine, que é um tipo assim, o Kobaukine faz o papel de um tipo comendador do meio oeste, oeste, sei lá, alguma coisa assim, homem é forte. Hoje eu estava conversando com umas pessoas ali e tal, o cara é presidente de um outro bairro aqui de Floripa, não, o Kobaukine e tal, o homem é forte. É uma pessoa que desenvolveu também a política com base num trabalho, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem que trabalhar, não ser o oportunista aqui da cavalo de pau com polêmica e ir embora. a continuidade do valor do trabalho da gente é que edifica a nossa estatura como ser político, né? E nisso eu quero dizer tanto ao Krelin como a você, presidente Luciane Carminati, assim que o aprendizado com vocês é muito grande. A gente sinceramente são coisas que aconteceram nesses últimos anos aí que certamente eu me tornei mais conhecedor de tantos assuntos que eu nunca pensei que eu fosse mergulhar corpo e alma para ajudar a melhorar a questão, várias questões ligadas a não apenas educação, educação especial, saúde, né? E realmente foi um privilégio estar convivendo com vocês nessa comissão. Obrigado. Obrigada. Bem rapidinho. Obrigado o Fernando. Só quero desejar saúde e as bênçãos de Deus para todos porque o resto, motivação, trabalho, dedicação, todos vocês têm. Então, é um momento, às vezes as pessoas dizem que é um momento difícil. É, é difícil pelo fato de que a gente, durante todo o nosso mandato, a gente abre mão das coisas mais preciosas que nós temos. quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quando a gente faz uma escolha, a gente faz uma renúncia. Então, isso acontece em todos os dias do nosso mandato. Mas agora, nesses 45 dias, se tornam mais intensos. As horas de sono são menores, a gente trabalha cada vez mais e com uma missão dura e difícil, ainda mais num momento como esse, de polarização, de guerras ideológicas, de chegar lá e pedir o voto. E muitas vezes você tem que pedir o voto, explicar o porquê, explicar que não é isso, não é aquilo, não fez isso, porque criaram um fato, um fake, aquela votação foi assim, você tem que ver que não foi assim, porque criaram um fato. Então, é muito difícil essas explicações todas, mas eu tenho certeza que o parlamento catarinense em 2023 estará com ótimos representantes e tenho certeza que Santa Catarina estará muito bem representada em Brasília e pode se preparar, vocês dois, pode se preparar que nós vamos naqueles gabinetes lá para pedir recursos para o nosso Estado. Então, que Deus abençoe todos, muita saúde para nós e que possamos todos termos êxito nas eleições. Quero agradecer toda a equipe da Comissão de Educação, das comissões, da comunicação da casa, do cerimonial, da segurança, enfim, todos que estão sempre aqui conosco. Está meio que um ar de despedida, é que a gente está com um calendário especial, eu acho que essa comissão até o período eleitoral não se reúne mais, certamente. Então, desejar muito sucesso para todos e todas e, de fato, que os melhores possam continuar. Um grande abraço, obrigada e vamos em frente. Tudo de bom. Obrigada.